Música Meu Deus, o que acontece? Fala pra mim, por favor Aqui na chave tá fervida, não aguento mais calor Tá de tempo em 40 graus, eu sou décima gelada pra acabar com esse caos A novinha do Brasil, cê sossega, é só pra mim Cê sossega, é só pra mim, cê sossega, é só pra mim Tá linda fácil, gente, essa linda tá fervida Eu vou pagar um aparelho, a menina que tá louçando Eu apago o fogo do céu, a menina que tá louçando Eu apago o fogo do céu Música